O que é que nós temos que escolher? Ou nós temos que preparar o prato que nós queríamos comer? Ou escrever o prato que nós queríamos colocar? A capacidade do gosto da vida da vida? Ou nós temos que comer? O antigo também que só não queria perder as coisas? Bom pessoal, se até o mundo entender, eu acredito que todo mundo aqui entendeu o espírito dos acordos. Pronto, aqui é um pouco do, falando a respeito do meu trabalho, do que eu já fiz, com onde eu comecei. Eu fiz um resumo pra não ficar muito chato pra vocês lerem tanta besteira, tá? Só que eu conheci, só por assim, curiosidade. Eu vi um computador com um PCC 2C, ele era do tamanho de uma agenda. Ele tinha dois cabais de memória. Ele era preto e branco. Era horrível, era pior que o videogame Atari, certo? Um já viu algum Atari. Antes de ser desenvolvedor do Windows, eu pedi uma outra distribuição chamada do CPM Linux, que utilizava pra criar soluções onde não encontrava nenhuma distribuição que atendesse. Atualmente já tá bem mais fácil. O Linux atende, o Stateware atende, o mundo atende, etc. Mas na época não, era por volta de 2000, faz muito tempo. Em 2004 eu conheci o Bruno, que é o desenvolvedor do Big Linux, e aderiu ao projeto pra somar coisas. Esse vídeo é um pouco antigo, atualmente o Big Linux na navegação é 5. Na realidade, 12 é o 4, que tem compatibilidade com o Bluetooth. Eu prefiro colocar uma nomeação do Bluetooth pra pessoal não concluir. Meio do PSL, PSL não é partido, é progresso de software livre. E quando eu dou uma palestra, eu nunca tenho um pujado, eu participo falando sobre o partido, graças a Deus. Eu sou palestra da Sessó, eu concreto estar no software livre, sou participante da Lico Brasil, meio da ação política comunidade Maracanã em software livre, que é o maior, atualmente a maior gente sofre livre do Nordeste. Aqui, isso aqui é besteiro, é novo, certificado, dois mil, né, porque ninguém usava isso, que às vezes fala, ah, o pessoal lá no Ceará entra pra ser. Tem muita gente que mente muito, então quando você diz a verdade, as pessoas estão felizes, é obrigado a ter que colocar um certificado, alguma besteirinha ali pra eles... e até a verdade, as pessoas estão felizes, Obrigado. Tá acabando, né? Não sei, cara. Ficou que eu já... Eu acho que agora... Ufa! Ah, pronto. Aqui é uma matéria alinhada do Nordeste, que é o maior inventador do Nordeste. Não sou eu. Bom, pessoal. Eu não entendo com esse vídeo, porque eu sou um público online. Estou aqui a publicidade do Nordeste, para falar um pouquinho sobre o Windows. O Windows é um sistema operacional, bastante comumido, com vários outros que existem em uma casa. Mas é muito importante quando você estiver mudando. Você já conhece o Windows, a primeira fase é... É difícil. E pronto agora, vamos demonstrar que o Windows não é tão difícil, sem uma pessoa só. O Windows não é tão profissional que a data da Covid solta de livre. Ou seja, você pode usar tanto na sua casa, como na sua empresa, sem necessário pagar a cento. Muitos de clientes, você sabe, é um dos que estão utilizando livros. Seja para grupos públicos, seja também para tirar os rendimentos que eles fazem em normais. que o Windows não é tão profissional. Por isso, você pode usar tanto na sua casa, como no seu trabalho, sem necessário pagar a cento. E, por isso, muitos públicos, como a PNF, Política Academia Federal, para a data prévia, CERN, e diversos outros, estão utilizando software deles. Aqui no grupo, o Estado Será, o governo de Estado, o Estado, se preparando para reabilitação. de todos os seus secretaristas, para a localização. A previsão de forma deles, para o Rio de Janeiro, tem diversos órgãos que as secretaristas em mundo. Só fazer uma pausa aqui. Atualmente, o projeto Big Link está parado, a distribuição. Por quê? Eu estou desenvolvendo uma versão do Big Link, que é uma Big Corp. O governo do Estado do Ceará. Isso aí foi há dois anos atrás, o projeto ligou. E vai dar uma economia de mais de um milhão de reais em licenças. Redeesp. ...devidência das escolas, que só tem trabalha na forma de informática, devem pensar que paga por quê? Estão fazendo. Espeirem ao grupo de científicos e outros precedentes. Mas, será que isso é tão difícil assim? Porque é que passa a ser tão utilizada, se é tão bom para a gente falar? Bom, o primeiro problema que eu quero fazer é o projeto de Valerry e o Zinho chamar o Pardim. Devemos se a cruzinha de fazer Então, não vai ter, aliás, falar de solta livre, mostrar que as pessoas solta livre, se nós não temos dinheiro para as empresas que investem em uma pagana. É muito difícil, mas vai ter muito para o aluno, porque nós temos diversas pessoas ali ao mundo que podem gravar a qualquer hora, sempre que tiveram um dia e um dia e um dia. Essa é a comunidade, as pessoas é penalizar o sucesso do solta livre. E aí, pessoal, é o BIRITAS. O BIRITAS é o sistema operacional de um vídeo. Na América, era a versão 4.2, que é bastante diferente da atual, porém ela roda em computador só como referência, qualquer pente, uns 200 ou 128 RAM roda essa distribuição. E facilita muito no caso de você aproveitar máquinas antigas. O Bruno Gonçalves, de Brasília, e diversas pessoas, do Brasília, que ajudam em técnicas e também ajudam na infecção de problemas de parede e mais, e mais, e mais. Uma grande vantagem para o BIRITAS, em relação a outros sistemas operacionais, é que ele já traz todos os problemas, ou boa parte de problemas, que você utiliza no seu dia a dia. Você não vai precisar ficar tendo diversos CDs para tratar diversos problemas, para tratar de fazer as suas necessidades. porque ele já traz, nas escenças dos grandes instituições, diversos problemas, como, por exemplo, o BIRITAS do Conflórcio, que é um pacote de 183, planilha, apresentação, bando de dados e formas matemáticas. Eu acho que é um prazer que, basicamente, o livro é realmente um grande sistema operacional. Uma coisa que nós encontramos dentro dos livros é a incorrência de livros. Ou seja, em mais de 15 anos, os livros não exigiam caso grave de livros para a ciencia. Isso quer dizer que você pode acessar a internet, mas, seguramente, você pode, inclusive, usar livros para consertar os livros de outros sistemas operacionais. Fazendo que a outra hora é de CD, que é o CD que pode ser usado por mim, sem você ter que enxalar, mas é todo o mercado. Colocar os livros formatados pelo computador, e você ainda tem os seus livros guardados. Outra pergunta, também, que eu pedi um vídeo da atividade só pra mim, é que as instituições de ensino abrazem a gravação do sol pra dele. Imagina que você, que é um grupo de modéis de diversidades, facilidades espalhadas pelo Brasil, que investirem no seu curso de desenvolvimento de sol, né, ou computação, projetos relacionados ao sol pra ele. Você teria a capacidade, a possibilidade de trabalhar com programadores retornados em diversos espaços no Brasil, almejando gratuitamente o seu ouvido e incluindo as ferramentas e a autoridade dessas instituições de ensino. Na cidade digital de Itauá, a preocupação dos gestores é o seu computador e a internet para melhorar a vida cotidiana dos moradores. No município, há muitos projetos de tecnologia. O mais promisso dele é o que facilita a novinha dos agentes de saúde. no município, então a gente vai deixar que ele não possa deixar que ele não possa ficar com ele. Não vai deixar que ele não possa ficar com ele. Certo? Não vou deixar que o meu sistema. Então, os outros, de tal maneira mesmo, os autores de edificação de tecnológicas. Alguém aqui já ouviu falar que o PNBL, o Bando Nacional do Guadalajara, da Dilma, e quer levar a internet a 1 mega a 29 reais para a população? Quem ouviu pode levantar a mão? Esse cara aqui do lado, que eu vou te mostrar, se chama Elvis. Ele é o secretário de assistência tecnológica da obra. Ele é um dos principais responsáveis com esse projeto. Enquanto no Brasil estão se pensando em colocar 1 mega, a gente não ganha que a alma é 1 mega de graça para todo mundo. Eles estão pensando em botar 2 mega por 29. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, nem sempre o que está no Notete está defasado tecnológicamente. Mas esse município é exceção. É a quinta cidade na América Latina, incluindo o Lando de Itaú. Está no meio do sertão, é quente para burro, é um verdadeiro exército. E é uma cidade altamente tecnológica. O Ed Batista mexeu 150 milhões de dólares para criar a primeira usina de energia solar da América Latina. Porque ele comprou toda a cidade e viu que varia a ter investido. E o Bill Gates ficou meio evitado com o projeto, mandou o vice-presidente da Microsoft, e mandou 200 notebook para a prefeitura de licença de esporte para a população inteira. A prefeitura aceitou os notebook, formatou e voltou. São esses notebooks aí. São esses notebooks aí. orasso, relativamente... Mas, tá? A modernidade é que inventar Abdullah covers. E com as TVs, pilares, chips, pastel ou f anxiety, café. O que eu pudesse hecha com eles por esse lado, vai melhorar! A CIDADE NO BRASIL 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 O que também possibilita trocar experiências com outros alunos Segundo a diretora da escola depois da implantação do laboratório de informática a participação dos alunos chega a 100% São fatores bons altamente interessados eles vêm com a informática agora na sala de aula é aluno mesmo, professores de informática totalmente capacitados na área e acompanha muito bem o trabalho aqui estamos implantando 58 laboratórios rurais e 18 laboratórios escolares e escolas urbanas nós iremos atender, portanto estamos atendendo, já portanto cerca de 93% dos nossos alunos da rede pública municipal e essa é uma parceria com o governo federal e com o governo do estado do Ceará e os computadores, os laboratórios de informática que são sempre utilizados verdadeiramente como ferramentas de aprendizagem O método de reciclagem é uma ideia um conceito, um conterimento Nós estamos fazendo aqui um método de método de reciclagem e o objetivo está difundindo um pouco a tecnologia como mexer com os computadores como trabalhar com essas máquinas o objetivo é humanizar essa tecnologia e repropriar esse bicho desse computador um sorvete para algumas empresas e tal para a gente dar um novo uso para ele uma nova cara para ele também Por exemplo, a gente começou a trabalhar na sua vida por tudo A gente volta para o nosso colega aqui por lá para fora né? A gente tem espia é algo desse mas eu também aprendi O que é que vocês usam? Eu já aprendi uma profissão que as vezes ele não considerou ainda na vida dele na carreira dele por xingação técnica vocês viram a foto ali de uma menina né? Casa de Ferreira não pode ter espia de pau Aquela minha filha aquele computador dela era um computador que estava encostado e a gente pintou em busca ela utiliza o pequenino ela odeia o Windows tanto ai que as vezes eu ganho algum cliente eu levo ela papai isso aqui eu não quero não é uma porcaria trava muito ironicamente o que trava foi o meu hoje né? eu tenho a gente mas é uma profissão de desmontar computador montar um técnico que vai ser muito profissional mesmo mas eu tenho certeza que não estamos com uma mão eu quero fazer uma compadência que está uma com uma com uma com uma com uma com uma com uma e aqui eu vou criar um plano baixo no barco na verdade eles vão pegar o livro inteiro desmontar todo e depois vão remontar esse livro dá uma aí engenharia reversa eles vão aprender desconstruir depois a gente vai para uma outra parte que é a pintura dele para depois remontar e botar o funcionário por exemplo para eu mesmo montar a pedra para uma computadora que é uma coisa bem educativa e eu mesmo posso andar no meu eu checo por exemplo aqui se você mexer no computador olha ai eles não estão ali com tão importante ideia entre eles mas com o olho do professor ele funciona como meio pedagógico para que os buscadores aprendam a manipular as equipamentos e muita gente não 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 é é é é é é É uma demanda que está ali na sociedade. Eu não tenho o interesse desses jovens ao local. Eles dispersam, né? Então, toda a sociedade está aqui, né? Eles estão atentos, todo o seu potencial de atenção está nessa missão. Por quê? Porque é o que eles querem, né? Eles querem, se acumpriar, né, dessa nova tecnologia, que nós vivemos na condição tecnológica. É, o futuro, né, o futuro, você sabe que o pneu, vão tomar uma opção de computadores do cigarro, isso aí é muito importante. Meu senhor, eu me enxergo. O acesso de São Paulo é um projeto de governo do Estado de São Paulo, e, se não me engano, também o parceria do Estado de São Paulo, tem que falar sobre isso. é, se não, que nós vivemos por... nisso é tão distinto! Vamos dar uma boa vontade! Oh, parabéns! que todos e todo mundo estão sofrendo com os mares da ferramenta. Esse vídeo continuaria falando sobre pirataria, mas é um tema um pouco novo, pouco distente, mas basicamente ele fala assim, um prejuízo que a indústria tem, principalmente os órgãos públicos. Pode ser criada, não pode ser utilizada em um país tão público, então é obrigado a pagar licença. Cada licença de Windows você deixa de adquirir uma máquina nova, cada licença de MSO você deixa de adquirir mais 7, cada licença de Google você deixa de adquirir mais 20. A gente faz as contas, para ter um computador legalizado, quantas dezenas de computadores você deixa de adquirir? Se alguém pudesse entender. Obrigado. Em um bagaço do município que eu resido, eu fiz cidadora, a gente quer iniciar um projeto em relação à obra. Eu vou ter essa parte de entretenimento. porque é uma cidade pequena, turística, só que, infelizmente, não existe nenhuma opção de lazer. Nós temos um centro, um CRAS, que é um centro de ação social, e lá tem todo um maquinário para marcenaria, tem um professor de marcenaria que está encostado lá, sem serviço. Eu pensei, vamos pegar material usado, computador, vamos reciclar, vamos fazer esse tapetezinho, vamos fazer as vidas, vamos gerar o quê? Além de cultura, vamos ter entretenimento também. Aí eu pensei, vamos fazer ilícitas nas praças, que funcionariam em determinado período. o pessoal da internet, fazer pesquisa e nos damos como lazer. Infelizmente, o antigo prefeito disse não, o atual prefeito, infelizmente, para o governo, ele disse, até isso, ele joga no interior. Até um certo estavado. Inclusive, assim, tinha um candidato a vereador que falou, olha, o povo é um vereador, contando que você coloca um papel e registra em quartório. Hoje em dia, eu estou colocando ele na justiça. O atual prefeito, ele me prometeu na Secretaria de Ciência e Tecnologia para que eu executasse os projetos. Infelizmente, já teve tantas sujeitas que agora eu não quero, porque senão eu vou dizer que eu sou igual a ele. Então, o que aconteceu? Os incomodados que se mudam. Eu, como membro da Transparência Brasil, estou fazendo as minhas denúncias, estou retornando à Fortaleza. Infelizmente, o que eu posso fazer para o bairro do município da minha esposa é adivinhar a confusão da inclusão, porque eu não consegui trazer. Ficou alguma dúvida em relação a alguma coisa? Alguém quer fazer uma pergunta? A partir de quando você tem pressão de poder liberar algum acesso? Entendi. A partir de quando você tem pressão de poder liberar algum acesso ao PIC? Não, o PIC-IN, ele é GPL, ele está no site www.piclinis.com.br, ele é gráfico e qualquer um pode baixar. A partir de quando você tem pressão de poder liberar algum acesso ao governo? Não, nós estamos fazendo uma versão para o governo do estado de Ceará que é governamental. Ela não tem jogos, ela tem papel de parede, ela é específica para o governo. Para ter uma ideia, vai ter um economia de mais de 1 milhões de reais e eu queria ter feito uma versão do PIC-IN, para o município do Bajá. Com o quê? Com o tema da cidade. A cidade é turística, é turística, é turística, quem tiver curiosidade pode procurar no curso. É realmente muito turístico. Foi o que me levou a morar lá. Tem um bondinho, tem uma caverna, tem um parque nacional. Aí eu pensei, vou pegar essa molecada das escolas, para dar curso de fotografia, eles vão bater foto, eles vão usar as fotos como papel de parede, vou pegar os alunos da escola técnica, que tem lá curso de informática, mas estão ansiosos, para desenvolver o seu tema. Mas, infelizmente assim, nenhum público lá entendeu. Só que ele não era volta. Infelizmente assim, era um município que era para ser muito rico, até pelo turismo. Eu vou ser bem sincero, eu moro lá há dois anos. Se eu fiz um ônibus de turística, chegado nesses dois anos, foi muito. Tá, pessoal? E se alguém quiser pagar alguma coisa, ou se eu fiz alguma coisa, eu estou à disposição. Como que você teria retorno financeiro? Pronto, boa pergunta. Para desenvolver o sistema, para colocar na internet, você não tem ganho nenhum. Porém, algumas empresas, no meu caso, quando eu vou ver o espaço que era a Bill, viu que era uma empresa, tem que estar pagando para me fazer uma questão para eles. Só que eu não vou vender o sistema. Eu estou comprando pelo meu tempo e para capacitar a gente. Porque se eu vou vender daqui a um ano, vai ter gente que continue. Ao contrário do software de propriedade, que é o seguinte. Você que não compra o software, você compra uma licença de outro aquilo por aquele período, e em alguns casos, no caso de governo, paga normalmente. E é daquele jeito. E se você precisava de alguma coisa, todo mundo aqui sabe que ninguém nunca viu um índice personalizado com água a casa. Só se você fizer isso. Mas cada vez que você instalar, é daquele mesmo jeito. Então, a gente tem dinheiro dando suporte técnico para a empresa, que obviamente, se você é um desenvolvedor na distribuição, isso pesa a favor, né? Porque falar, não é uma necessidade. É o caso aqui, manter a distribuição. Então, a gente tem um serviço agregado, mas diretamente para a distribuição, nada. É porque, se você fizer o CDC, pede no site, é cinco reais. Que é o valor só do frete. E da minha. Mais alguma dúvida? Eu queria agora fazer uma pergunta. Quem está aqui é aluno daqui mesmo? Quem veio de fora? É você, tem bastante gente de fora. Agora, às vezes acontece em página web, porque tem só uma luz. Então, eu gosto que foi bem divulgado. Quem está com alguma dificuldade de entender alguma coisa, eu posso botar na linguagem, mas sim, só tá bem claro pra todo mundo. Então, eu vou arriscar. Eu vou escolher alguém, fazer uma outra, se tivesse algum brinco para a justiça, e ficar atrás dele. Quem se arrisca tentar responder uma pergunta? Pronto. É aluno daqui? Tá bom. Aí, tudo isso consegue, Bruno. Tem que ter bastante, só, de livre propriedade? Quem é sobre o caso? O software livre, ele tem... ...você não precisa pagar uma licença, você não precisa... ...dar sempre preso ao dia com o plenche de isendoria. Você pôr a uma StockAub. Você pode fazer todo o negócio, mas você pode... Modificar ele, e pode distribuir ele também, sem comprar custos, nada. Ah, eu não escutei de novo. Eu não escutei de novo. Uma coisa que as pessoas às vezes confundem, imagina esse momento, é que o software livre nem sempre é atuído. Quer dizer, fala, ah, software livre é de gato. Não, não necessariamente. Por exemplo, eu posso comprar um software livre, eles vão me acompanhar os pontos, que seria tudo o que foi digitado para fazer, e eu altero e posso vender. Só que normalmente, quem trabalha com software livre não costuma comprar por isso, porque é uma coisa mais atuísta do que qualquer outra coisa. Porque normalmente quem vai utilizar software livre é o quê? Só para as pessoas que não tem dinheiro para ter o software original. Quer falar? É tudo o software livre que você paga, né? Isso. Você compra ele, mas você não pode distribuir ele, então? Não, quando você compra um software livre, você pode confiar ele à vontade e distribuir ele à vontade. Você comprou o digital. Isso. Na verdade, você comprou, eu digo assim, você nem comprou o software, mas você comprou. E a parte da pessoa desenvolveu, porque ninguém resolveu trabalho de gato, né? Então, acontece isso. E outra coisa interessante do software livre, é que você sabe o que ele faz. Você pode estudar e sabe o que ele faz. Porque, por exemplo, você pega um software proprietário, ele faz tudo o que você quer. Ele faz um monte de coisa que você não quer. Até aquela coisa de ah, vai lá pegar vídeo, mas... Eu já peguei em casa, assim, coloquei um firewall, não sei se você sabe o que é um firewall. É um computador que, por exemplo, tem internet e outros computadores. Eu cheguei a botar um software proprietário, e se você é proprietário, não posso citar o nome, mas todo mundo está corre, né? Entre o firewall e a internet. E ele parava sem fazer nada, sem seguir atualizações, acabei de instalar. E, de cima em cima, ele mandava informação. Podia ser. Podia ser. Podia ser. Meus dados que eu vi cada três. Essa é uma informação importante. Quem garante que ele não pode ver o que tem dentro do computador? Já com falta ele, isso não acontece. Porque o bonde, ele serve... A partir do bonde, que é feito o resultado final. Ah, mas quem garante? Não, você não acredita. E eu falo, o que é isso que é um ponto? Você não quer baixo instalar da imagem? Você pega o ponto de um por um. O resultado final é seu mesmo. Então, o legal é isso. As pessoas podem falar, lá no bode de Linus. Quem é que tem ponta no banco do Brasil aqui? Pronto. Cada vez que você vai com baixo dentro, você está usando terminal com Linus. Só para informar. Quem é que tem celular com Android? Pronto. Prazer. Vocês usam Linus também. Ah, quem usa Macintosh? Quem usa Macintosh? Edmunds também, eu? Pois é. Imagina que todos os alígons do dia a dia que ele não sabe. Quem tem celular, chiquilin? é Linus também. Então, existe toda uma história. Ah, Linus é difícil, no papel, a gente usa no dia a dia, e nem percebe. Quem tem aquelas telas de uma LG, com níveis e tal, com aquelas, é Linus também. Oi, Sérgio. Oi? Samsung também. Samsung também. A mesma fabricante. LG, Samsung, em português. A mesma fabricante. Primeira segunda e terceira linha. Olha isso. O que é isso? É. O problema do Linus é a falta de dinheiro do Macintosh. É. O problema do Linus é a falta de dinheiro do Macintosh. Não sei se vocês veem, todo ano aparece duas ou duas empresas que fazem propaganda. A Intel e a Microsoft. a Intel diz que inventa um processador novo, que vai melhorar tudo. Aí você vai dar com... É a mesma coisa. A Microsoft diz que vai lançar um sistema melhor. Hoje em dia, fizeram um negócio tão difícil. Então, assim, já mexer tudo agora, vamos fazer quadradinho. Engraçado que esse sistema quadradinho, que há todo quadradinho em botão, podia ter sido feito em 1985, e já existia tecnologia para isso. Quer dizer, vende um computador caro, vende um outro sistema, para fazer a mesma coisa que você sempre fez duas vezes mais dentro do computador, duas vezes mais tarde. Só por referência. O meu notebook ali, é um dual-core. Ele vai para a sobrevida grande. Se eu fosse botar um dos dois, talvez nem roda. Eu tenho um caso desde Pentium 3, que eu uso como laboratório, que funciona bem até hoje, até quadro-core. E eu noto que meu sistema roda bem quadro-potente. Por quê? No período, a gente pensa que não é para rodar na máquina mais potente. Tem que rodar nela, mas tem que rodar na mais antiga, porque senão você não consegue aproveitar computador antigo. Já em escolas, escolas particulares, é simples. Eles chegam lá todo ano, vão para 10, tem computador 9, acabou escola pública. Conseguir computador é uma novela. Ele tem que durar 10, 20 anos. É claro que não dura. Então, a gente tenta fazer um sistema particular, para que mantenha a sobrevida. Porque é muito difícil, principalmente no interior do Nordeste, ter conseguido computador. que tem que parar um tempo de computador, não sei o que lá, 20% sonem, não sei o que lá, só chegar lá de 30 computador, só chegou dois. Aí alguém levou para casa, um outro levou para casa outra. Está desse jeito. Tá, pessoal? Eu agradeço a atenção de vocês. Desculpe qualquer coisa. Eu vim só para a parte da fazer cobertura daqueles espírito livre. Que é uma indivídua digital, está de internet gratuitamente, para todo mundo baixar. Tem matéria sobre todos os assuntos. É gratuita. E, como apareceu a oportunidade da palestra, eu estou aqui. O meu e-mail é cristiano, arroba pequeninos.com.br e o meu Facebook é cristiano.gostaMais, que é bem lindo, tá? Obrigado pela atenção.